Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica agora é permanente e vai ter novidades já a partir deste ano. Criado originalmente em 2007, o Fundeb é o principal agente financiador desde a creche até o ensino médio, passando pela educação de jovens e adultos no país e conta com financiamento da União, Estados e Municípios. Sobre esse novo Fundeb, eu converso hoje no Brasil em Pauta com a diretora de gestão de fundos e benefícios do FNDE, Renata Daguiar. Boa noite, Renata, tudo bom? Muito obrigado aqui pela presença no Brasil em Pauta para conversar sobre um tema tão importante quanto o Fundeb. Na abertura do nosso programa, a gente falou um pouquinho sobre a história do Fundeb. Ele foi criado em 2007, só que ele não era definitivo, ele tinha que ser renovado a cada 10 anos. No ano passado, uma emenda constitucional foi promulgada pelo Congresso Nacional e tornou o Fundeb permanente. A senhora considera que, com isso, teremos um período maior de construção de políticas públicas, um horizonte de tempo maior para fazer essa construção de políticas públicas na área da educação no país? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui para falar sobre um tema tão importante para a sociedade brasileira. O novo Fundeb traz muitas novidades, dentre elas o fato de ele ter se tornado uma política pública permanente, o que faz com que os gestores tenham mais noção dos compromissos que eles podem pactuar. Eles já sabem que aquele recurso do Fundeb está garantido, então isso faz com que consigam construir projetos pedagógicos mais estruturados e, com isso, gerar uma educação de mais qualidade. Ou seja, se transformando em uma política de Estado e permite que essas políticas sejam pensadas em um longo prazo. Isso. E a participação dos Estados e Municípios? A gente lembra que o Fundeb é composto por impostos federais, estaduais e municipais. Ou seja, os três entes da Federação contribuem ali para o Fundeb e vão contribuir para esse novo Fundeb. A gente já vai falar um pouquinho das novidades. A senhora considera que ele se tornando permanente, uma política de Estado pensada em longo prazo, ele possa, de uma forma melhor, combater as desigualdades educacionais do país. Como é que a senhora vê isso? O Fundeb é um dos principais instrumentos de redistribuição de recursos no país. Então, ele tem como objetivo gerar oportunidades iguais para todos, independentemente de onde o aluno tenha nascido. Então, é... Ou onde ele mora e estuda, né? Sim, onde ele mora e estuda. Então, o novo Fundeb, ele traz um aumento robusto de complementação da União, mas, conceitualmente, esse é o objetivo do Fundeb. Além de buscar uma maior valorização dos profissionais da educação. Estudos indicam que, sem o Fundeb, o valor anual por aluno estaria mínimo, estaria em torno de R$ 500,00 aluno no ano. Com o Fundeb, esse valor passa a ser cerca de R$ 3.600,00 aluno no ano. E, com o novo Fundeb, existe uma expectativa que esse valor chegue a cerca de R$ 5.500,00 aluno no ano. O que mostra, evidencia a possibilidade de redistribuição para os alunos, independentemente de onde eles estejam. Ou seja, eles podem estar em municípios, hoje, pequenos, de estados mais pobres e, com essa complementação da União, eles vão ter essa complementação também ali nas escolas. No modelo anterior, a complementação da União, ela era destinada segundo um critério que olhava pela ótica estadual. Ou seja, os estados que não alcançavam o valor anual mínimo por aluno, eles recebiam a complementação da União. Então, os municípios que não estavam em estados que possuíam um valor abaixo desse valor mínimo, eles acabavam não recebendo a complementação da União. Mesmo que esses municípios não tivessem uma capacidade de investimento, ou seja, fossem municípios pobres. Com esse novo modelo, foi criada uma nova complementação, um novo mecanismo de complementação, que também olha para a ótica do município. Ou seja, os municípios, as redes municipais que não alcançarem um valor mínimo anual por aluno, também vão receber complementação da União. Eu estava dando uma olhada numa matéria do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para me preparar aqui para a matéria, e eu vi que a senhora disse que em 2020 a União, ela aportou pouco mais de 15 bilhões de reais no Fundeb. E em 2026, esse aporte vai ser de 36 bilhões de reais. E vai chegar a 1.400 municípios. É isso? Então, Paulo, a gente não tem como precisar exatamente um valor absoluto, porque como o Fundeb se baseia na arrecadação dos entes federados, dos impostos, é difícil a gente precisar um valor absoluto. Mas, com o novo Fundeb, houve um aumento percentual de mais de 100% da complementação da União. Então, vai haver um aumento maior da complementação, mas não é certo o valor absoluto. Não tem como a gente precisar o valor absoluto que, em 2026, a União vai aportar no fundo. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora de como que era o Fundeb. A gente tem que entender que o governo federal fazia uma complementação ao fundo até 2020. O governo federal continuará fazendo essa complementação, só que ela vai gradualmente aumentar. Como é que era? Como é que vai ficar? O modelo anterior, como eu expliquei sobre a questão, a ótica dos estados da complementação da União, ele se baseava em um mecanismo de complementação da União. Nesse novo modelo, esse mecanismo, ele continua, inclusive, no mesmo percentual que era no modelo anterior. Mas tiveram duas novas formas de complementação da União, que vão elevar o valor percentual da complementação, chegando a 23%. Então, esse ano, aqueles 10% naquele mecanismo anterior, ele continua valendo. Como vai haver um aumento gradual para chegar aos 23% em 2026, esse ano agora vai ter um aumento de 2%, que será de uma complementação que é chamada valor anual por aluno ano, valor anual total por aluno ano. E vai haver também outra complementação que se baseia na melhora da gestão educacional, mas essa complementação não está prevista para começar esse ano. Então, esse ano a gente tem a mesma complementação que a gente já tinha anteriormente, os 10%, mais 2% dessa outra complementação que olha para a ótica das redes municipais. Essa complementação que vai aumentar gradualmente de 10% no modelo anterior e a partir de agora, até 2026, chegando a 23%, complementação essa da União, também prevê isso que a senhora falou, quer dizer, investimentos na rede pública de ensino, investimentos nos alunos, na questão pedagógica, para que eles venham a ter melhores avaliações nacionais, melhor desempenho nas avaliações nacionais. A senhora acredita que isso vai acontecer, ou seja, vão ocorrer esses investimentos na rede pública de ensino para a melhoria da infraestrutura e também os alunos, nesse período de tempo de 6 anos, eles vão conseguir, com essa complementação da União, ter um melhor desempenho nas avaliações nacionais? Como é que é a análise da senhora em relação a isso? Esse ponto que você colocou, Paula, é muito interessante porque no modelo anterior, todo o recurso, ele podia ser direcionado para pagamento de pessoal. Nesse novo modelo, uma parte, 15% da complementação que é direcionada diretamente para as redes municipais, ela deve ser direcionada para melhorar a infraestrutura das redes, ou seja, deve ser direcionada para a construção de creche, de escola, de quadras. Então, além da valorização dos profissionais da educação, que com esse aumento robusto de complementação da União, ela tende a acontecer, nós teremos também essa garantia desses investimentos para a infraestrutura das redes. E com tudo isso, com esse aumento, vai haver uma melhora do desempenho dos alunos nos exames, sobretudo essa questão da infraestrutura, eu acredito que ela seja muito importante porque existem pesquisas que mostram que em muitas escolas não tem bibliotecas, não tem quadras, não tem internet, e isso afeta a educação dos alunos, afeta o empenho deles. Até autoestima, podemos dizer assim. Até autoestima. Então, tudo isso vai ser muito importante nesse aprimoramento. Agora, a divisão do Fundeb ainda obedece o número de matrículas em cada estado e em cada município do país. A distribuição ainda tem esse perfil, não é isso? Sim, a distribuição é direcionada segundo a quantidade de matrículas das redes. Também considerando outras ponderações, mas sobretudo a quantidade de matrículas. E o censo da educação básica que traz esse número para a operacionalização do Fundeb. É, exatamente. O censo que traz as matrículas. Bacana. Diretor, então a gente vai continuar falando sobre as novidades do Fundeb no segundo bloco e os impactos que isso vai ter na educação básica brasileira. A conversa está boa, a gente já volta. A entrevistada desse programa do Brasil em Pauta, Renata Daguiar, diretora de gestão de fundos e benefícios do FNDE. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com a diretora de gestão de fundos e benefícios do FNDE, Renata Daguiar. Diretora, acho que um ponto que a gente não abordou no primeiro bloco foi em relação à educação infantil. Os investimentos em educação infantil que essa complementação maior da união em relação ao fundo, ao Fundeb, vai permitir. Ou seja, esse investimento na educação infantil parte do pressuposto que a educação infantil é um ponto ali nevrálgico para o desenvolvimento cognitivo das crianças? Então, Paulo, 50% de um novo mecanismo de complementação da união, do valor anual total por aluno, ele agora vai ser destinado para a educação infantil. E, de fato, sabemos que a educação infantil é muito importante no desenvolvimento cognitivo do ser humano. E, além disso, também é essencial para o fortalecimento da mulher no mercado de trabalho. O aumento desses investimentos na educação infantil, ele vai reduzir o déficit que nós temos em creches e em pré-escolas. Como é que a senhora vê essa questão do Fundeb? Ele está agora com esse novo mecanismo, essa complementação maior da união, chegando nesses municípios de estados muito humildes, muito pobres. A gente sabe que a diversidade do Brasil é grande, tem estados muito ricos, estados muito pobres. O nível dos alunos vai se aproximar nesses estados, a senhora considera? Olha, Paulo, eu não poderia dizer que o nível vai se aproximar agora, nesse momento. É o que a gente tem como objetivo, buscar a maior igualdade de oportunidades, uma política pública mais equitativa, mas isso vai ser gradual. Então, a gente, por meio dessa política pública redistributiva, há um aumento do valor aluno-ano, a gente busca esse aumento, como até citei anteriormente no outro bloco. Então, a gente vê a importância do Fundeb na capacidade, na possibilidade de levar mais recursos, mais investimentos e valorizar os profissionais de educação de todas as redes do nosso país, mas a gente não pode falar, nesse momento vai haver essa aproximação. Essa aproximação. É nosso objetivo, vai acontecer isso gradualmente e, se Deus quiser, nós teremos o mais rápido possível. A ONG Todos para Educação, ela traz até um dado um pouquinho diferente. Ela fala que, atualmente, o Fundeb destina 3.700 reais aluno-ano e, com a nova complementação, vai chegar a 5.700 reais aluno-ano. 100 reais a mais do que a senhora falou agora. Isso é pouco, é muito? Existem dados que a gente possa comparar com outros países? Nesse mecanismo todo da regulamentação do novo Fundeb, isso foi estudado, pensado? Sim, Paulo, o novo Fundeb faz parte de um debate de vários anos, o debate trouxe diversas outras experiências de outros países, da OCDE, então, tudo isso foi muito importante para que fosse tomada essa decisão, que fosse implementado, de fato, o novo Fundeb. Ele foi um processo muito democrático e, então, isso foi muito importante. Esse dado Todos pela Educação é, basicamente, o mesmo valor. É, muda 100 reais. Cerca de 3.600 reais. E é com o novo Fundeb, a expectativa é que seja, que alcance 5.500. Ou seja, em 2026, vai ter esse aumento de 2.000 reais aí por aluno-ano. É uma expectativa. É uma expectativa. Isso vai depender da arrecadação dos entes federados. Vai depender. Vai depender de como vai estar a nossa economia, a arrecadação. Isso. São vários fatores. E nós vivemos um momento de restrição financeira, até por conta da pandemia de Covid-19, 2020, 2021. São recursos vultuosos. Quer dizer, em 2019, o Fundeb, com os aportes de União, Estados e Municípios, ultrapassou 150 bilhões de reais. Isso demonstra que os recursos do fundo, ainda mais com essa complementação, esse aumento dos repassos da União, exigem uma responsabilidade dos gestores estaduais, municipais, ao lidar com esses recursos? Vivendo esse momento de pandemia, de crise econômica, é um grande desafio para todos os gestores conseguir fazer mais com menos, buscar a eficiência do gasto público. Mas, no caso do Fundeb, é lógico que todos precisamos desse compromisso. Com a complementação da União, esses novos mecanismos, com esse aumento robusto, a gente conseguiu uma mitigação do impacto que nós teríamos nos recursos do Fundeb. Porque, como eles se baseiam na arrecadação, nós teríamos aí uma queda grande dos recursos do fundo. Então, a gente teria um impacto na educação. Mas, com a implementação do novo Fundeb, isso vai ser mitigado, esse aumento da complementação. Mas, em relação à responsabilidade de todos, nesse momento, ela é muito grande, porque a gente aumenta a quantidade de recursos, a gente aumenta a nossa responsabilidade. E, também, em relação ao aprendizado das novas regras, nós, no FNDE, no governo federal, estamos empenhados em disponibilizar cursos, capacitação. Então, a gente tem esse compromisso com a sociedade, com os gestores, de estarmos ajudando nesse processo para podermos disseminar as informações juntos. Isso faz parte da operacionalização. Como é que vai se dar essa complementação já nesse ano de 2021? Nesse ano de 2021, a gente continua com as regras da complementação do Fundeb anterior, ou seja, aqueles 10% que a gente hoje chama de VAF, que tem aquela ótica dos estados, que olhamos para os estados que não alcançaram o valor mínimo por aluno. E, além dessa complementação, desses 10%, nós já vamos ter 2% da complementação VAAT, que é o valor anual total por aluno, que está olhando para a ótica das redes municipais, ou seja, para as redes municipais que não alcançaram o valor mínimo definido nacionalmente. Então, eles já vão estar recebendo esse aumento de complementação. E a terceira complementação, o mecanismo que foi implementado pelo novo Fundeb, ele não começa esse ano. Vai acontecer nesse período gradativo até 2026. Sim, ele vai começar em 2023, porque esse novo mecanismo, ele é baseado na melhora da gestão educacional. Então, a gente depende da construção de indicadores que estão sendo desenvolvidos por vários atores do governo federal, pelo Tesouro Nacional, pelo INEP, Ministério da Educação. Então, a gente tem aí trabalhado nesses indicadores até começar já essa complementação também. E como é que vai se dar o controle e a fiscalização? Quer dizer, já existe um tipo de controle e fiscalização, porque o Fundeb funciona desde 2007, como nós estamos conversando aqui. Ele deixaria de existir em 2021, mas agora ele se tornou permanente pela emenda constitucional promulgada pelo Congresso Nacional no ano passado. Então, ele se transformou numa política de Estado. Penso eu que, com isso, o controle e a fiscalização se tornaram mais importantes ainda. Na discussão da regulamentação do novo Fundeb, nós tivemos um capítulo específico sobre controle e fiscalização. É uma grande importância para a transparência. E, nesse processo, o CIOP, que é um sistema onde os entes declaram o que é arrecadado, o que é investido em educação básica, ele foi fortalecido, possibilitando que haja um maior controle e também uma maior transparência. Com esses dados e com a construção dos indicadores que vão ser utilizados para a terceira complementação, que foi desenvolvida agora para o novo Fundeb, vai haver a possibilidade de construirmos painéis gerenciais, onde vai facilitar muito para a sociedade brasileira, para o gestor acompanhar como está sendo realizado o gasto público, o gasto na educação, o que vai ajudar muito nesse controle, na transparência e na gestão. E esses conselhos de controle e fiscalização, eles também agora vão contar com mais representantes da sociedade civil. Isso também traz uma diversificação ali e traz também uma representatividade maior da própria sociedade. Os conselhos de acompanhamento e controle social, eles têm um papel muito importante. Aí nós temos a participação da sociedade civil, uma participação democrática nesse processo de controle dos gastos na educação. E com esse aumento de representantes, a gente está dando uma importância maior para a voz da sociedade como um todo, para essa participação de todos nesse processo. E foi criada, foi estabelecida na lei de regulamentação, a chamada rede de conhecimento, que é muito interessante. Ela vai ser uma plataforma, ela vai ser coordenada pelo FNDE com o objetivo de disseminar informações para os conselheiros, para que eles possam estar mais capacitados para desempenharem esse papel de ajudar na fiscalização desses recursos. Nesse acompanhamento que a senhora fez, a discussão da regulamentação do FUNDEB no Congresso Nacional e nesse novo modelo como maior complementação da União, a gente pode dizer que a educação básica no Brasil vai melhorar? A gente consegue falar isso? A educação básica tem sido uma prioridade para esse governo, tanto durante esse período de pandemia, o novo FUNDEB foi uma prioridade, tanto por parte do governo federal, por parte do Congresso Nacional, que colocou em pauta e votou e aprovou, com uma diferença grande de votos favoráveis. Tornou o fundo permanente. Tornou o fundo permanente. Aumentou o percentual de complementação da União. Mais do que dobrou. Mais do que dobrou. Então, a gente vê aí que o empenho em relação ao aprimoramento da educação básica tem sido um compromisso de todos. Do governo federal, do parlamento, que acaba ressoando os anseios da sociedade civil, da sociedade civil que também se fez presente. E é o caminho que tem que ser seguido, né, diretora? É, eu acho que eu posso dizer que é um tema que tem unido o Brasil. Muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pautas e esclarecimentos em relação ao novo Fundeb e já deixo o convite para a senhora vir uma próxima vez nesse ano, falar como é que está sendo a operacionalização do novo fundo. Muito obrigada. Eu faço questão de estar aqui mais uma vez para poder levar para todos mais informações sobre o novo Fundeb. Fico com o convite. Eu conversei com a diretora de gestão de fundos e benefícios do FNDE, Renata Daguiar. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho